Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos lá para mais um vídeo? Rapidinho, lindo, fofura e econômico. Isso mesmo, tá? Olha que dica maravilhosa. Foi essa encomenda que entrou aqui e eu resolvi montar o kitzinho, gente, para bebezinha bem pitiditinha, tá? Biquinho de pato, 3 centímetros, borboletinha de tecido, fita número 5, levinho, lindo, tá com a borrachinha, etiquetado, tá? E super econômico. Econômico por quê? Eu achei uma promoção dessa borboleta, tá? De tecido no Shopee, comprei 20 dela, acho que não foi nem 6 reais, gente, foi 5 e pouco. Se vocês quiserem, comentem aí que eu deixo no comentário topo, tá? Vou deixar um comentário só e vou fixar com o link, tá bom, gente? Material necessário para poder estar fazendo esse biquinho de pato, tá? E a borboletinha, você pode também fazer com outro tipo de borboletinha, se você tiver, tá? Essa daqui é de 4 centímetros, tá vendo, ó? Etiquetinha é da Cirepublic, tá? É a de, ali, 15 milímetros, tá? Fita número 5, nós vamos usar um pedaço de 9 centímetros e meio, biquinho de pato 3 centímetros, Eu tô usando aqui, ó, de duas garras, tá, gente, ó? Aí, fita número 2 para encapar o biquinho de pato, fita número 2 para o acabamento e borrachinha antes desse deslizante. Vamos começar encapando o biquinho de pato, eu coloco aqui dentro, e agora eu vou passar a cola quente aqui. Eu não começo encapando por dentro, porque eu vou colocar a borracha, vocês vão ver, tá? Então, ó, e agora, eu venho aqui, e aqui, essa dica é para as meninas que são iniciantes, tá, e que não sabem como que eu faço para estar encapando. Agora, gente, ó, para secar bem e não correr o risco de grudar, né, eu já faço isso aqui. Enquanto eu vou fazer o laço, a borrachinha vai secando, tá? Então, vamos lá, ó. Dobri ao meio, fazer uma marcação aqui, outra aqui. Com as pontas seladas, né, agora nós vamos trazer aqui, ó, passando um pouquinho a marcação, tá? Vamos fazer um gravatinho com quatro pontos. Então, ó, eu vou começar pela parte de baixo, que é cima, que eu seguro, ao contrário. Mas, Lili, por que você segura dessa forma aqui? Gente, eu gosto de visualizar a fita aqui, para ela não sair da agulha, tá? Então, ó, um, dois, três, quatro. Ali, ó, esfioa, aí eu venho assim, ó, viro... E volto. Voltei, eu já venho aqui e corto. Agora, eu vou pegar aquele pedacinho da fita número dois, vou dobrar, não ao meio, tá, gente? Eu faço uma dobrinha aqui, ó. Prontinho. Se você tiver a fita número um, tá bom, você pode usar ela. Se você não tiver, você faz essa dica aqui que eu falei agora, ó. Agora, nós vamos virar aqui, ó, fazer o acabamento. Vou colar. Finalizar, tá? Ali, ó. Ok. Enquanto aqui seca um pouco, eu já vou finalizar o biquinho de pata, ó. Cola quente. Agora, eu posso trazer aqui. Então, agora, você vai escolher o lado da borboleta, tá? Ó. Elas são bem parecidas, mas esse aqui é o avesso, ele fica mais embolado. Esse aqui, ele tá brilhando mais. Então, vou passar cola quente. Vou colocar a borboleta aqui, deixando um espaço, tá? Agora, eu venho aqui, passo mais um pouco de cola quente. E vou colocar o lacinho aqui, gente. Fica nessa fofura. Vivi com a sugestão de preço, tá? Vai ser muito complicado dar uma sugestão de preço, porque eu não sei quanto cada pessoa tá pagando na borboletinha, né? Tem meninas que vão querer tá usando as que tem, ou não. Tem meninas que vão querer comprar na promoção. Ah, gente, mas vamos valorizar, né? Eu acho que vender uma cartelinha, se pagar na promoção, do jeito que eu paguei, cada borboletinha baratinha assim, dá pra gente fazer. E a cartelinha, o quê? R$24, o que vocês acham? R$24, R$28, valorizar, né? Mas também não supervalorizar, porque senão são peças delicadas, simples, não tem um custo alto, fácil de fazer. Então, tá aqui, mas vai depender de cada região. Cada uma faz o seu custo, cada uma faz o seu valor. O importante é você ter noção, tá? De quanto você gastou e quanto você pode cobrar. Então, tá aqui, ó. Essa super dica, que eu amei. E aí, gente, o que vocês acham? Eu tô com várias encomendas aqui de RN, uma mais linda do que a outra. O que vocês acham da gente colocar o escolar RN e o escolar RN? Comenta aí. Comenta aí, porque eu quero ver sua opinião, tá? E me conta o que vocês acharam desse modelinho, tá bom? Espero vocês na próxima dica, tá? Com a certeza que vocês vão estar cada dia mais inspirada, confiante, vitoriosa e se sentindo cada dia mais especial. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.